Olha, um grupo especial de proteção ao torcedor faz uma operação agora de manhã contra integrantes de torcida organizada. A gente vai ao vivo conversar com a Larissa Dourado, que está acompanhando desde o início da madrugada essa operação. Larissa, bom dia pra você. O espaço é seu, minha querida. O que você já tem aqui pra gente? Bom dia pra você, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo, a operação Quebra Cachote, né, que é realizada pelo grupo especial de proteção ao torcedor, daqui da DEI, que aliás, né, que é responsável, né, por trazer tranquilidade no futebol junto com outros grupos do Ministério Público e também da Polícia Militar. Mas hoje, em especial, essa operação combate, né, a questão de uma violência que aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado. Pelo menos uma pessoa teria sido agredida por esses torcedores do Força Jovem Goiás, né, de um grupo, inclusive, que tem esse nome, que eles se chamam ali de Quebra Cachote, por isso que deu até mesmo a origem para a operação. E agora os policiais estão cumprindo quatro mandados de prisão. Até o momento, aqui no Complexo das Delegacias Especializadas, três pessoas presas chegaram, três homens, e a polícia deve cumprir mais um mandado de prisão, além de cinco mandados de busca e apreensão, que são, a gente sempre sabe que é, artigos esportivos, né, ligados a essa questão da torcida organizada, né, desses simpatizantes e pessoas que estão ali de uma forma irregular também dentro dessas torcidas organizadas, organizadas, armas, drogas e outros materiais, até mesmo um veículo utilizado nas andanças desses criminosos. De acordo com a polícia, além de uma dessas pessoas feridas, né, eles começaram um ataque em um bar, uma região aqui na capital, e a partir daí outras pessoas tentaram intervir, evitar essa agressão, e esses criminosos, essas pessoas que foram presas, teriam ali continuado com as agressões, causando ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, do rosto, né, dessa parte central do corpo, e a partir daí deixaram essas vítimas até mesmo desacordadas, tiveram que ser levadas para o hospital aqui na capital, e a gente vê as cenas chocantes dessas pessoas que foram agredidas, né, com exclusividade a gente teve acesso a esse material, acompanhando desde as primeiras horas esse trabalho que é feito, então, pelo GEPROT, o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, que foi criado há menos de um ano, viu, Manuela? Exatamente para isso, para coibir essas ações criminosas, lembrando que eles trabalham em conjunto com o Ministério Público e outras forças policiais da Polícia Civil, né, o Centro de Investigações da Polícia Civil, que vem trazendo resultados através dessas operações que acontecem, daqui a pouco a gente volta com mais novidades a respeito dessa operação. Obrigada, Larissa, e nós temos imagens aí, ó, de presos chegando ali, ó, imagens recuperadas, né, que a nossa equipe fez, Sérgio e o Márcio fez essas imagens, agora há pouco, durante essa operação, enquanto a Larissa já estava ali colhendo algumas informações, né, com os policiais, os presos chegando, sendo conduzidos até a DEIC. E aí, gente, a gente fica feliz demais de saber que a polícia não descansa, porque a gente mostra com muita frequência aqui, né, às vezes confusão envolvendo torcedor organizado, que a gente sempre diz que isso não é coisa de torcedor, né, torcedor de verdade vai para o estádio, pode defender o que for, pode se irritar o que for, se alterar um pouquinho o que for, mas não parte para a briga, não parte para cima e não fica se infiltrando no meio da torcida para poder, por exemplo, cometer o crime de tráfico de drogas, que a gente sabe que isso também existe. Agora, essas imagens nos trazem um certo conforto de pensar que, enquanto eles estão sempre ali agindo, estão sempre tirando o sossego, a paz da população, como a gente mostrou na semana passada, um homem num bar com a companheira e, de repente, um bando de torcedores partem para cima dele do nada, a troco de nada. Isso nos... essas imagens nos confortam, se é esse o termo que a gente pode usar, no sentido de que a gente sabe que a polícia está agindo. Às vezes, naquele momento em que o torcedor está ali agindo, que se a polícia não está por perto, a gente pensa, poxa vida, mas como que eles conseguem fazer isso? Mas a polícia depois vai atrás, porque é fácil da polícia descobrir quem é, é fácil... Normalmente, a polícia já sabe quem é, porque eles normalmente já têm passagem, uma ficha criminal, né, já têm passagens e aí a polícia vai atrás e consegue colocar as mãos nesses criminosos. Larissa, a gente viu ali pelo menos dois, né, que chegaram aí ao complexo das delegacias especializadas, já estão aí na DEIC, mas a expectativa é de que a qualquer momento mais pessoas possam ser conduzidas até aí, né? Sim, são três pessoas investigadas por cometerem a agressão contra essas três pessoas em dezembro do ano passado e uma dessas pessoas que deve ser presa e deve chegar a qualquer momento aqui na DEIC, Manoela, ela teria sido o receptador do celular de uma dessas vítimas que foi abordada por esses suspeitos, por esses criminosos e cometeram agressão e depois levaram todos os pertences dessa primeira vítima, né? Além das outras duas que foram agredidas por tentar impedir essas agressões que aconteceram no dia 9 de dezembro. Até o momento, chegaram três homens presos aqui na DEIC, né? A gente está acompanhando, então falta só mais uma pessoa para ser presa, a gente está acompanhando e aguardando aqui as novidades que são repassadas pelas equipes, o pessoal está trabalhando, ainda está na rua para cumprir esses mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. No total, são nove mandados judiciais. Esses mandados de busca e apreensão são importantes porque neles, né, a polícia encontra com eles, a polícia encontra documentos, encontra, por exemplo, telefones, aparelhos de telefone celular, enfim, outros equipamentos, outras provas que mostram a ação desses criminosos. Vocês estão vendo aí a imagem de um dos forcedores, inclusive já vestindo, né? É uma camiseta de torcida organizada e aí a qualquer momento, então, mais, pelo menos mais uma pessoa pode chegar ali à delegacia. A Larissa vai continuar lá, está acompanhando tudo desde a madrugada e qualquer novidade, tá, Larissa? Pode chamar que o espaço aqui tem prioridade para a notícia que acontece ao vivo aqui. A gente vai trazendo para o telespectador. Obrigada e desde já, bom trabalho para vocês.